O que é o projeto de sentimentos e letras? Que traduzido significa tutoria, mentoria, mentorado E o que seria o Mentoring? O Mentoring já é praticado intensamente no Brasil e no exterior Só que nós não falamos esse termo em inglês, não os designamos a ação, essa prática por Mentoring Que agora eu vou começar a usar muito no bloco Sentimentos e Letras O Mentoring já é usado intensamente, de forma veemente, por ilustres personalidades Do marketing digital, do marketing de conteúdo Como o Conrado Adolfo, o Gustavo Freitas, a Graciela Barbieri E tantos outros já usam o Mentoring E o que é o Mentoring? O Mentoring é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional Uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional E no que consiste o Mentoring? O Mentoring consiste em uma pessoa mais experiente Ajudar, orientar uma menos experiente Essa prática já é intensamente usada no nosso país, nas empresas e nos Estados Unidos Principalmente nos Estados Unidos Que é de um funcionário mais experiente, em vez de se aposentar Ele é colocado, junto a ele é colocado um funcionário menos experiente Para que esse funcionário adquira a bagagem, o capital intelectual Que esse funcionário mais experiente tem Para que não haja solução de continuidade No desempenho daquela função E no desempenho, nos resultados da empresa como um todo Imagina se você tirar um funcionário muito experiente, muito competente De determinada função E colocar um outro que não saiba nada Ou que saiba, lógico, alguma coisa Não vai se colocar um elemento normalmente que não saiba nada Mas que não tenha essa bagagem cognitiva Que esse funcionário que foi embora tem Tinha, vamos dizer assim Então, o Mentoring é justamente isso Um elemento mais experiente Ajudar, orientar, passar conhecimentos, valores Para um elemento menos experiente Então, aqui no Mentoring No blog Sentimentos e Letras Eu estou criando esse projeto do Mentoring Que ele vem de encontro ao que eu já venho desenvolvendo Eu só não sabia do termo Eu estudei há pouco tempo Agora esse período que o blog ficou fora do ar E vi da importância muito grande De uma série de fatores que o Mentoring tem Que são muito valiosos para o desenvolvimento pessoal e profissional E isso aí está no campo do relacionamento intrapessoal De autoconhecimento, autodomínio Autocontrole De autoestima E no relacionamento interpessoal Entre uma pessoa e outra Uma pessoa e outras pessoas O Mentoring Ele é muito importante E esse trabalho Essa ferramenta de desenvolvimento pessoal Justamente como eu estava falando Ela vem de encontro A Os meus objetivos No blog Sentimentos e Letras Que eu já venho falando há algum tempo Que ser a sua solução É o meu propósito Então, através desse novo projeto Do Mentoring Eu vou conseguir Ajudar A passar Uma série de ideias De valores De conhecimentos Para pessoas Que necessitam solucionar Os seus problemas Acabar com as suas dores Superar os seus problemas Então, o Mentoring é uma nova sessão Eu espero que vocês gostem Ele vai proporcionar Um desenvolvimento pessoal Muito grande Como já vem há algum tempo Proporcionando Vai ser intensificado E Esse desenvolvimento Pessoal Ele reflete Diretamente No desenvolvimento profissional Porque alguém pode chegar E perguntar assim Pô, Robert Taman Pô, você só vai transmitir conhecimentos No desenvolvimento pessoal E o meu desenvolvimento profissional O desenvolvimento profissional Ele é um efeito Existe uma relação de causa e efeito Entre o desenvolvimento pessoal E o desenvolvimento profissional Se uma pessoa tem valores Virtudes Qualidades positivas Relevantes Isso vai refletir No desempenho Dele como profissional No desempenho Do ofício dele Então Eu posso não saber De arquitetura Eu não posso não saber De medicina Mas eu ajudando Através Dos meus conhecimentos A minha experiência de vida Do meu conhecimento cognitivo Do meu capital intelectual A desenvolver A parte pessoal O desenvolvimento pessoal Do arquiteto Do engenheiro Do médico Certamente Eles terão Um ganho Significativo No desenvolvimento profissional Deles E o mentor Ele É praticado Já há séculos Você vê No Japão Na China Nós vemos muito Que o velho Ensina muito Ajuda muito O mais novo Por quê? Porque ele já Tem uma experiência de vida Ele já passou Por uma série de situações Ele tem um capital intelectual Significativo Irrelevante Então o jovem O respeita Ele tem dignidade Ele tem respeitabilidade O mais velho O pessoal mais experiente E ele passa Todas as experiências Para o mais jovem Para que ele Tenha um futuro promissor Para que ele Erre menos Tenha menos fracassos Ele não vai ter fracassos? Vai Mas ele aprendendo Com o mais velho Vai minimizar As suas falhas Os seus fracassos Os seus pontos negativos Então o mentoring É muito importante Essa ferramenta De desenvolvimento Pessoal e profissional E eu espero Que ela Ajude Intensamente A todos vocês Que São assinantes Que são visitantes Do bloco Sentimentos e Letras Se vocês gostaram Deste vídeo Deem o gostei No meu canal Assine o meu canal Sejam assinantes Do bloco Sentimentos e Letras E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo